Vocês já ouviram falar na nova blogueira de moda do Rio Grande do Sul? Ela arrasa, é convidada a VIP em vários eventos, só usa looks incríveis, mas é um pouquinho diferente. Conheçam Georgia Bianchi. O Fabrício é o criador, ou talvez o pai, de Georgia Bianchi. Donde é que tu tirou essa ideia, Fabrício? Na verdade, eu sempre fui colecionador de Barbies. Desde a infância, eu sempre brinquei com bonecas e, conforme a adolescência, fui colecionando. Até que eu cheguei a uma coleção com em torno de 30 e poucas bonecas e eu queria expor isso para as pessoas. Eu queria mostrar um pouquinho da coleção, mas quando eu comecei com essa ideia de criar o Instagram para mostrar a coleção, eu também precisei vender as bonecas por questões financeiras e eu acabei ficando só com elas. Então, como ela tomou conta do Instagram, meio que se tornou a vida dela aparecendo ali e aí eu tive a ideia de transformá-la em uma blogueira mesmo. A calça que ela está é igual a do Fabrício, gente. Respeitem essa mulher, essa Barbie. Ou boneca, não sei. Eu sempre desenhei moda, sempre gostei de moda, então eu queria trazer um pouquinho da minha personalidade, do meu gosto de moda para ela. Eu sempre sonhei em ser estilista, então como eu não podia vestir pessoas, ela era o mais próximo que eu podia chegar de realizar esse sonho. Então, eu comecei brincando com ela. Peguei a cabeça de uma Barbie, peguei o corpo, que ele é um lançamento da Mattel de agora, que se chama Made to Move, que é feita para mexer. Que ela toda tem várias articulações, o que possibilita fazer as poses dela. Só que ela vinha com umas mãos que eram um pouquinho mais feias, digamos assim, e eu peguei uma mão mais delicada de uma outra Barbie. Então, são várias partes montadas para deixar ela do jeito que eu queria. E além de ter montado a Barbie, tu também estava dizendo que, como tu quer que ela tenha um pouco da tua personalidade, também é tu que cria esses looks. Isso, eu faço toda a parte de looks, às vezes eu acabo desenhando para ver onde eu quero chegar. Eu vou para a máquina, eu costuro, eu modelo, vou ajustando ou customizando algumas peças também. Eu deixo sempre no meu estilo, eu nunca uso as roupas originais como elas são. Nas fotos, a gente vê que a Georgia tem uma casa, né? Como é que é essa casa? Tu que criou também? Na verdade, eu trabalho em toda parte dos cenários. Eu pego matrizes claves, papelão, isopor. Eu sempre faço a reforma com papéis, com tact e eu vou deixando da forma que eu quero. Eu pesquiso bastante sobre arquitetura também no Google, pego algumas imagens para me inspirar e trazer para o mundo dela. Mas é tudo eu que monto a parte dos cenários dela também. Eu tenho várias mulheres que me inspiram a criar ela. Gisele Bündchen, por exemplo, é o ícone da moda e ela é a minha Gisele. E ela não tem algum look que seja parecido com alguma coisa de Gisele? Na verdade, a Gisele fez agora recentemente uma campanha com o look militarismo e eu tenho uma calça no verde militar que eu fiz especialmente para isso. Inspirada na Gisele. Isso. Gente, ela é tão fã da Gisele que olha aqui o que ela coleciona. Revistas onde Gisele Bündchen foi capa. Ali no Instagram dela, só vê ela, né? As pessoas ficam muito chocadas quando descobrem que é um menino que está por trás dela. Bastante. Na verdade, não só por ser um menino, por ser um menino de dois metros de altura com uma bonequinha na mão. Então, na verdade, no começo eu nunca tinha exposto quem era, que estava por trás. Como foi surgindo as matérias, jornais, acabou aparecendo e hoje eu posto fotos minhas ali. E como eu estou fazendo alguns eventos, então eu tenho que falar também para mim explicar o que está acontecendo. Mas o pessoal ainda fica bem chocado. E como uma boa blogueira, ela é inclusive convidada para eventos, né Fabrício? Sim, aqui em Bento Gonçalves ela já foi em sushi bar, ela já teve hospedagem em suítes de hotel, restaurantes. A gente vai fechar uma parceria agora com o Salão de Beleza, onde ela vai fazer uma mudança. Vai mudar o visual? Dá para adiantar o quê? Corte, cor de cabelo, vai ser bem radical. Que incrível! E eu vi boatos que ela manda nudes. Verdade. Recentemente ela foi capa da Playboy também. Quem quiser ver lá no Instagram, tem tudo certinho. Então tá, vamos deixar a Georgia descansar, porque hoje a gente fez ela trabalhar bastante, né? Ela já está bem cansada e como toda boa blogueira, ela precisa descansar. Isso aí para manter a beleza.